Agora é a vez da Laurinha tentar pegar. O legal do Jiu-Jitsu é isso. Aprende respeito, aprende companheirismo, aprende resiliência, várias outras coisas legais. Já chega dando like no vídeo, porque hoje temos Jiu-Jitsu novamente. Temos dois jiu-jiteiros aqui atrás, né Marcos? Com muito sono? Não. Tá com sono, Marcos? Não. E você, Laura, tá com sono? Sim. Mamãe não, né, mamãe? Eu não. Só no foco. Só no foco, mamãe. Vai treinar hoje, mamãe, ou não? Sim, vou treinar hoje. Não, com as crianças. Uau! Vai treinar com adultos, Claudete? Sim. O Marcos tá indo treinar Jiu-Jitsu, a Laurinha tá indo treinar Jiu-Jitsu, a Cláudia tá indo treinar Combat Fitness e eu tô indo fazer sabe o quê? Nada. Acertou. Olha! Chegamos! E aí, tá bom preparado? Por aí não pode entrar não, Marcos, é pelo outro lado ali, ó. É por aqui, ó. É, é a outra porta agora. É por ali. E aí, tá bom preparado? É, é a outra porta agora. É, é. E aí, tá bom! E aí, tá bom! E aí, tá bom! E aí, tá bom! Segura, tá bom! E aí, tá bom! O Marcos e a Laurinha começaram a aula deles de Jiu Jitsu e a Cláudia vai fazer também a de Combat Fitness agora, vou mostrar um pouco pra vocês. Hora da água, boa, a água de vocês tá aqui, tá aqui, tá aqui, e aqui, muita sede? Tá preparado, agora é aquele exercício das cores, que pega o, que ele fala verde ou laranja, aí você pega aqui, isso, você tem que pegar, boa, aí você tá aprendendo a fazer a chama baú, antes de entrar no tatame, aí tem que fazer o baú, que é isso de abaixar em respeito. O legal do Jiu Jitsu é isso, a criança não aprende só o Jiu Jitsu, né, a habilidade e a técnica, aprende respeito, aprende companheirismo, aprende resiliência, várias outras coisas legais. E agora é o jogo dos cones, esses cones coloridos, ó, que vocês tão vendo, é amarelo não, é meio esverdeado e laranja, vai ficar uma criança de cada lado, e aí vai ter um jogo quando ele fala green, aí tem que pegar rápido verde, aí orange, aí pega rápido laranja, mas além disso tem outras atividades, outros comandos, né, que ele vai fazendo. Não é só o comando verde e laranja, ele vai dar outros comandos, tem o comando tartaruga, comando defesa, tem vários comandos, vocês vão ver. Ó, o Marco já tá preparado, tá em posições, preparado, Marco? A Laura tá lá do outro lado, lá na ponta, tá em cada ponta. A Laura tá aqui, e o Marco tá aqui. cuidado com a guarda, guarda. Guarda a presenada. Guarda a presenada. Guarda a presenada. Guarda a presenada. de novo Conseguiu? Boa Volta pra linha, o professor falou Volta pra linha Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ora! Ora! Quase que a Laurinha consegue! Faltou pouco Maravilha 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 Guard Gloves guard Maravilha 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 Fique com cuidado Bride, faça uma presilha! Ah não, a presilha tá com a Laura, eu confundi! Ela tá defendendo a presilha, ó. Na cintura dela tem uma presilha amarela, tá vendo? Há cuidado com o que você vai lá, é o que você vai lá. Faça uma presilha, Bride. Tente pegar uma Lá de lá, tente pegar uma Lá de lá. Tente pegar uma Lá de lá. Pegue uma Lá de lá. Pegue uma Lá de lá. Vamos lá! Faça uma presilha, Bride. Só na esquiva. Pegou! Agora é a vez do Marcos. O Marcos está com um pano nas costas. E vão tentar pegar dele. Ele tem que defender. Ah, cada um tinha o seu. Eita, empate. Ele tem um alimento. Picou! Calando! É bom. BatVES! Especial! E aí, Cláudia? A Cláudia já terminou o treino, o Marcos e a Laurinha também, só que agora estão brincando um pouco enquanto a Cláudia se recupera, ela está semidesmaiada. Eita, tá alta, hein? E aí? Brancoala, Brancoala. Chegamos em casa e depois de um treino intenso, nada melhor do que comer. O Marcos está comendo banana e ao mesmo tempo fazendo lição na Marcos. E a mamãe... Vamos comer, mãe? Vamos fazer uma loucinha-equipe? É, uma loucinha-equipe. Estou cuidando mais. O que é... Contém? Estou cuidando. Estou cuidando. Estou cuidando. Acertou. Agora... O que é... Finicky? Finicky ou Finicai? Como é que fala Finicky ou Finicai? É Finicky. Finicky. O que é Finicky? Fosci. Hard to ... Hard to please ooh, pera, hard to please Fosci... O que é fosci? Eu não sei o que é fosci. Fosci também. Fosci. É fosci Vamos ver em português o que é. Espalha-fatosa. Espalha-fatosa. Fala fosci. E agora fala espalhafatosa Acertou Ou espalhafatoso Em inglês é só um, né? Pra masculino e feminino Mas em português é osa ou oso Espalhafatosa ou espalhafatoso E agora o último que é Spine O que é espine? O osso da sua É só atrás, né? O backbone O osso da minha atrás Não existe minha atrás Como é que fala? Boa Mas em inglês? É, the backbone The backbone, muito bem O que é isso? Dez pontos Vamos comer? Vamos comer Vamos comer Vamos comer Hora da comida Pra todo mundo, né? Que todo mundo come junto nessa casa Na verdade as cachorras comem duas vezes por dia Não sei se eu comentei isso pra vocês já alguma vez Mas elas comem de manhã E agora a noite também Antes de dormir É, dá cheia a cada 12 horas, né? 12 vezes por dia, é isso mesmo E você? Você tem cachorro? Você dá comida quantas vezes por dia? Tem gente que gosta de deixar comida o dia inteiro, né? Mas não é o correto Pelo menos é o que os veterinários indicaram pra gente, né? Sempre que a gente leva no veterinário Eles falam a mesma coisa Que duas vezes por dia é suficiente Dependendo da idade Aí dá pra estar variando Não sei se uma Ou até três Se eu não me engano Começo, meio e fim do dia Escreve aí nos comentários Se você tem cachorro E quantas vezes você dá comida pro seu cachorro Quer ajuda aí, Ufi? Às vezes eu viro um pouco o pote da Ufi, ó Fica travado a globolinha, né, Ufi? Já coloquei um pouco de carninha Tá suculento, né, Ufi? A menina já tá terminando A menina é mais tímida pra comer Olha lá, ela tira do potinho Aí coloca um pouco no chão Aí daqui a pouco ela pega mais um pouco 3, 2, 3, 2, 1, go I'm waiting for you I'm waiting for you To brush your teeth To brush your teeth I'm waiting for you I'm waiting for you To brush your teeth To brush your teeth I'm waiting for you I'm waiting for you Eita, conseguindo? Não Te ajuda? Sim Assim, ó Agora, ó Brush Mãe machucou o dedo, Laura É Ela tem 10 dedos pra... Não, 9 dedos pra pisar Ela me pisou agora bem no dodói A Laura, a Cláudia, deu uma topada Na quina da cama outro dia O dedinho Só escutei o clink, eu achei que era madeira quebrando Meu dedo virou uma berinjela Era o dedo fazendo... Tá roxo, ó Uma berinjela, Laura Tá roxo Oh my gosh Ah, meu pé tá lá bonito Ha, 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 ha Vamos escovar o dedo? Sim Uuuu Pupu Tiquei Cucu Tuuu Let's brush Let's brush Brush your teeth Brush your teeth O que que eu falei? Cucu Cucu Muito bem Eita, voa Ah, cucu Ah, cucu Eu tenho uma novidade pra vocês Antes de dar as boas noites, né Laura? Uma delas é que tivemos que voltar a dormir no nosso quarto de cima Lembra que a gente já tinha inaugurado o quarto de baixo? Pois é, ele tá muito bagunçado agora de novo Porque a gente teve que tirar tudo dos closets Porque agora vai vir uma empresa Agora não, daqui a algumas semanas vai vir uma empresa fazer os closets Pra preparar os closets a gente teve que tirar tudo de dentro E ficou tudo no quarto Aí voltou a ficar uma bagunça de novo Ou seja, a gente vai dormir nesse quarto aqui Mais um mês aproximadamente Né, Laura? Tivemos que voltar Mas por tempo determinado Ah, e quando o closet estiver pronto eu vou mostrar pra vocês também Ou se vocês quiserem eu mostro um pouco do processo De como vai ser fazer, né? Gostou da música? Ah, galera, avisar vocês também é uma coisa muito legal A camiseta que eu tô vestindo, que é a Brancola A nova camiseta preta Tem agora pra adultos também Lembra que só tinha camiseta infantil? Agora tem essa versão preta para adultos Na nossa loja, que é a loja.brancola.com E tem também a camiseta para adultos Versão azul E a amarela Que é essa daqui, ó Muito style, né? Você me ajuda? Lembra de deixar muito like nesse vídeo No botão que tem aqui embaixo Se inscreve também no canal Para não perder nenhum vídeo A partir de agora Se você tá chegando agora É importante se inscrever Que aí não perde vídeo, né, Laura? Sim Que agora a gente vai dormir O Marcos tá terminando de secar o cabelo Com a Kraldete E eu vou ficando por aqui Porque eu vou dormir agora Ok? Dormir não Vou deitar com a Laurinha um pouco Depois eu vou tomar banho E depois eu vou dormir, né, Laura? Sim Boa noite Boa noite Um beijo Um abraço Fui! Eita! Fui! 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 Fui!